Agora, quem resiste a um bom hambúrguer? Fast food ou artesanal, eles caíram no gosto do brasileiro e tem pra todo mundo. Até pra quem não come carne, acredita? Uma feira realizada em Belo Horizonte mostra a força do setor. Uma receita bem conhecida e de dar água na boca. Famoso no Brasil desde a década de 50, o mercado de hambúrguer não para de crescer. De acordo com o último levantamento do IGA, Instituto de Gastronomia, em uma década o setor teve uma alta de 575% no Brasil. Existem coisas que nunca saem de moda. O movimento do hambúrguer é muito sólido, muito antigo, muito sólido. E esses movimentos, como é o do hambúrguer artesanal, eles pleiteiam valorizar mais ainda esse movimento que já existe. E a cada dia tem mais versões dessa delícia. Os queridinhos do momento são os artesanais. O diferencial é a preparação, que conta com misturas de carnes, gorduras e molhos especiais. E a diversidade não para por aí. Nesta feira, em Belo Horizonte, tem de tudo. Que tal um hambúrguer colorido? O nosso hambúrguer é diferente, que é feito totalmente artesanal. Tanto a carne como os ingredientes também são diferenciados, entendeu? E o pão também é, o corante dela também é natural também. Formado em gastronomia, o Alexandre decidiu investir no negócio. Começou vendendo em feiras e agora já tem demanda para entregas diárias. A gente quer investir justamente mexendo com o público mineiro mesmo, né? Com ingredientes mais mineiros, com as sofisticadas, mas também com ingredientes mineiros também. Também estão em alta as versões para públicos segmentados. Hambúrguer? Sem carne? Já pensou? É isso mesmo. São as opções veganas e vegetarianas. Primeiro eu me tornei vegetariano e depois, quando eu percebi que no mercado não tinha opções que fossem muito saborosas, eu comecei a desenvolver o meu próprio hambúrguer. Aí levei para algumas viagens que eu fazia, trekking no meio do mato. Meus amigos experimentaram e eles gostaram. Aí eu vi como uma oportunidade de trabalhar com algo que eu gosto. Aí eu desenvolvi os cinco sabores de hambúrguer que eu tenho hoje, comecei a fornecer para hamburguerias e também faço as caixinhas com congelados e forneço para empórios. Para quem quer investir nesse mercado, a dica é qualificação e criatividade. Então são misturas, são receitas. Existem dois mil tipos para infinito de hambúrguerias e danais. É 30% de capa de gordura com 20% de acém com 20% de fleminhão. Então existe uma... cada um tem uma fórmula, na verdade. Gostou? O Burger Festival BH 2020 será realizado no Expo Minas neste fim de semana e no próximo. A entrada custa 15 reais. Os visitantes podem participar de cursos gratuitos de produção de hambúrguer artesanal, mas é preciso chegar com antecedência. Mais informações no burgerfestival.com.br.